Segura que hoje vem coisa boa, inclusive, já deixa o seu like e se inscreva no canal pra dar aquela força, pra trazer energia positiva, tá? Ó, Dempseyzinho já entra no meio campo ofensivo, 4-3-3 ofensivo, faz tempo que eu não vejo ela no draft, mano. Eu acho que Donniei andou escondendo ela. A gente tem já um Totes, tem um Henry, mas tem um Pelé, Pelézinho. Lembrando que eu quero os caras, tá? Vocês sabem quem são? Não? Então eu vou falar pra vocês. Qualquer um deles, qualquer um deles. A verdade é que esse draft começou bem, hein? Vou pegar aqui o Quill e olha só, 3 Heroes e um Pelé. Absurdo, né? E agora a gente tem aqui o Seedorf, mas tem a Patrick Guijarro, ou Guijarro, não sei como eu falo o nome dela. Seedorfzinho, vai. Mais um meio campo central. Eu lasqueira, mano. Vou pegar o Fabian Ruiz. Bom, eu tô caçando os Totes e por enquanto temos poucos Totes. Ou o Jonathan tá, chega assim, né? Pá! Tá fazendo um barulho porque a carta dele é incrível, mano. Dedicação alta na defesa, tem 1,95m. Tem 1,85m de ritmo, 94 de físico e 92 de defesa. E aqui, ó, passe guiado, xerife e disputa aérea. 1,95m. Esse homem aí, mano, deve ajudar muito lá atrás. E aqui a gente tem o Pepe e tem o Maldini também. Eu vou de Pepe, tá? Vou de Pepezinho. Cara, esse Pepe tem 98 de físico, mano. Doideira, né? E agora na esquerda, velho. Ah, a Cunha sem nenhum playstyle plus dói no coração, né? Na direita, quem? 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 Tripierzinho, não, boia. E fechamos no gol com, simplesmente, Van der Sar. Totes que é bom, por enquanto só 2 zagueiros. E agora a gente vai pegar aqui o Diogo Costa. Um lateral esquerdo e um direito seria muito bem-vindo. Zanetti. Zanetti, né? Hum, tem carta melhor, mas tá bom. Poderia vir, cara. Um Grimaldo na esquerda. Droga. É, talvez o Acunha vai ser nosso lateral mesmo, porque agora a gente vai partir pro meio campo. Ô, louco. A situação aqui está ruim. Boa, deu uma melhorada agora. Tem um close. Deixa eu ver se ele faz central. Ele faz. Cara, não é a carta ideal, mas perto que a gente tem tá muito bom. Opa! O famoso, hein? O famoso doco. É, fala dele. A gente já testou, essa carta é bem boa. E agora? Pelo jeito a gente não vai ter a presença ilustre dos caras. Nossa senhora, mano. Esse draft não tá bom, não, tá? Este draft não está bom, não. Eusébio. Caramba, velho. Que reta final triste. Uh, aqui deu uma melhorada. Tá, vou pegar o Charlton, que daí a gente bota aqui no lugar do Dempsey. Mas, queria Tots. Nuno Mendes. Nuno Mendes veio pra salvar nossa lateral esquerda. Aí, ó. Toma Nuno Mendes na esquerda. E agora, Yei? E agora, Dona Yei? Prince. Eu vou escolher ela, mas... Deixa eu ver o negócio. Pelé faz meio campo ofensivo? Faz, né? Daria pra botar o Pelé aqui. Botar... Não, mas é... Ficou bom, ficou bom. Mas vamos montar outro. Vamos para a tentativa número 2. Porque a esperança é a última que morre nesse canal maravilhoso. Fui com o Cruyff. Pensei muito, tá? Não ia pegar o Cruyff, porque ele tem cartas melhores. E aí a gente tem a Schal. Interessante. Interessante. E o Rooney também, mas... Uma cartinha aí com 96. Sempre é bem-vindo. Mataus também, 93. Por enquanto, ó. Só o jogador com classificação geral alta. E a Ebley aqui, sensacional também. Vamos lá, meio campo direito. Tá na hora de vir um Tots, hein? Mais um, né? Malen. Boa! E na esquerdinha? Uh... Tem um Max Man, mas aí tem uma DM, cara. Com seu 99 de ritmo. Cara, vamos testar esse homem aqui. Chegou a hora dele brilhar. Cara, por enquanto, interessante aqui o draft. Tá bem interessante. Campbell, 88. Poderia vir aquele Jonathan Tarr. Não veio, mas veio o Tapsoba. Mas aí a gente tem o Virich. Cara, aí o Virich, ele chega assim, né? Sai. Esse lugar é meu. Sai da frente que é meu. Não tem jeito. Na direita, Pedro Pouro. Ona battle, né? Ona battle. E na esquerda? Uh... Karcha Oi. Tem o Davis também, mas aí eu vou de Karcha Oi. Cara, as laterais brabas. E o goleiro brabo também. Mano, a gente tem um time titular pronto. Talvez um zagueiro melhor que o nosso Campbell. Seria interessante. E o goleiro reserva é bom também, tá? Fala dela. Vai. Hum... Não foi ruim. Mas eu queria um zagueiro melhor que o Campbell. Será que a gente consegue uma sorte daquelas? Ai... Olha isso, cara. Veio o Frimpong. Mas eu vou pegar o Van Dijk. Porque aí a gente tem isso. Nossa senhora. É aparecer o Haaland Mbappé ou o Cristiano Ronaldo. Eu vou sair correndo daqui feliz da vida, mano. Tem um cacazinho aqui. Vamos pegar ele que é o melhor. Não vou usar ninguém ali mesmo. Aqui agora vai ser... Mano, já tô vendo. Essa sequência aqui vai ser horrorosa. Quer ver? Até que não, hein. Vem um Vini Jr. aqui é da hora. Não vou pegar o Vini Jr. Nem o Messi. Porque eles têm cartas melhores. Então vou pegar a Diany. Que também tem carta melhor. Mas enfim. Ó. Traz pra cá a Salma. Vai, vai, vai. Manda Tots. 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 Grealish. Grealish. Será? Cara, por favor. Manda, manda uns Tots. Ai, meu Deus. Ah. David Costa. Tá maluco. 93 com 32 de entrosamento. Que time, amigos. Tá pena que não aparece Christiano Haaland e Mbappé. Difícil demais, velho. Mas difícil demais mesmo. Eu criei um pontinho de entrosamento e não vai rolar, pelo jeito. Então eu vou pegar aqui esse treinador mesmo. Mas esse time aqui merece ser testado, né? Não tem jeito, né? Que isso. Que time. Que time. Aí, ó. Coisa linda. Ah, time bom. O Bedorff ali, ó. No meio campo. Digitando meio campo. Interessante. Boa jogada. Escapou bem. Cruzou. Ai, ai, ai. Boa. Escapou bem agora. Boa. Traz pra dentro. Mais uma finta. Golaço. Golaço. Respeita o moleque, mano. Velocidade incrível. Driblou bem e finalizou bem. A gente vai tomar um gol assim? Caramba. Quase tomou um gol kickoff ali do jogo. Camille Abelie. Opa. O Cruyff aí driblando. Levou uma rasteira por baixo ali, hein, seu juiz? Ah, faltou um pezinho ali, hein. Levou na frente. Boa jogada. Boa. Boa. Boa jogada. Boa jogada. Ai, demorei demais. Boa bola. Boa jogada. Lançamento pelo alto. Ah, não. E o goleiro perdeu. Tô perdendo muito gol. Boa bola. Boa jogada. Nossa, que golaço dela, velho. Que golaço. Rapaz. Agora ela tirou uma onda ali. Impressionante falar da Bunny. Bunny, Bunny, tchau. Cacazinha. Cacazinha. Ó o Cacá. Boa, Van Dijk. Malen. Boa bola. Ai, tentei me dar um elástico, mas viajei, né. Viajei. Não pode fazer isso. Deixar virar pro chute, é perigoso. Boa jogada da nossa jogadora ali. Ai, não. Mais um gol perdido. Boa jogada. Vai, faz o gol. Isso. Parar de brincar. 3x0. Joga muito essa jogadora. E o nosso adversário vazou. Vamos lá. Mais um jogo, então. Poxa, passa errado. E agora? Boa. Boa jogada. Nossa, merecia. Pô, bola nas costas. Ah, impedido. Rafael Leão será a titular. Hum, que bolão. Meu pai amado, que bola perigosa. Boa jogada. Opa. Eu vi errar, não viu a cor da bola. Roda pra gente. Lá vem ela. Será que vai? Ai, não. Boa. Ah. O que eu fiz? Boa bola. Ó, e fica. Vamos. 1x0. Crossfio. Opa. Só acertou a jogadora, hein. Ó, pegou leve com esse cartão amarelo. Vermelhinho ali não seria nenhuma loucura. cartão velha entrada. Certíssima árbitra. Ô, bola. Cruzamento. Cabeçada no ninho, velho. Agora pra empatar. Não, não. Fecha. Tem marcação. Tenta achar espaço. Isso. Vem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Opa. Opa. Mano. Tá valendo, então, luta aqui, velho. Tão lutando, pô. Virou UFC, é. Boa jogada. Ah, impedido. Boa jogada. Ganhou. Bate, faz o gol. Ah, qual a chance, velho. É de ficar pistola, não tem jeito. Cantei. Ó o Van Dijk. Ó o Van Dijk. Que isso. Bolão. Ah, viajei. Nossa. Quem não faz, leva, né. Empilhamos, chances perdidas. E aí o Van Dijk deu o bote errado ali no Cruyff Goal. Arbitragem confirma mais um minutinho de acaso. Boa jogada. Ah, vai pegar tudo em outro lugar, mano. O que que é isso? Agora. Ah, pega tudo, velho. Pega tudo, mano. Vai pegar tudo assim. Em outro jogo, não nesse. Boa. Falta o pé. É o Dudu que não solta a bola, mano. No ataque, terço final, quero ver. Olha isso, olha isso. Defendeu, olha o rebote. Ele não marcou falta. Mano, ele deu dois chutes a gol. Um ele fez o gol, o outro ele quase fez o gol, foi nesse lance. Vamos embora, mano. Destacou positivamente na primeira etapa. Quero ouvir a opinião de quem sabe. Faz o gol. Pega lá, Dudu. Vai. Vai lá no fundo da rede pegar. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Sai, 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 sai. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Vai ali. Vai ali dentro do gol pegar. Que isso. E ela foi monstra, tá? Fala da Bani aí, ó. Soltou o pé sem dó, tá? Com ódio no coração. Olha só o que eu fiz. Eu sou muito trouxa, né? Quis driblar lá atrás, perdi a bola. Ai, Lucas, não aprende. Bola retomada. Posse de bola é deles. Tenta sair. Tem marcação. Valeu pela recuperação. Boa, Cruyff. Boa, Cruyff. Vai, tá valendo. Ai, mano. Esse cara tá com uma sorte de outro mundo. Vai embora, vai embora. Toca no ADM. Bola cruzada pra trás. Faz o gol. Ai, que pecado. Cruyff. Cruyff. Ah, boa, Cruyff. Boa, na qualidade. Na qualidade. Na calma. Vai botar o time na frente. Boa, ADM. ADM com a bola. Cruyff. Olha só. Ó, Cruyff. Ai. Vai, Duda, que vai. Busca lá no ângulo pra gente essa. Será que ele consegue, rapaziada? Que colocadinha linda. Foram claramente superiores na... Ih, que arrancada. Que arrancada. O Andersar salvou. ADM. Aqui, ó. Bola enfiada, quero ver. Vai. Vai. Ai, merecia, mano. É, 4x2. Teve até uma certa emoção que não precisava nesse jogo. Essa é a verdade. E bom, olhando nosso desempenho aqui, ó. Cruyff 9.8, mas a Shaw joga muito, tá? A gente teve 15 finalações contra 4. Que isso. E é isso. Tentamos ainda, os caras bravos. Tamo tentando. Uma hora eles aparecem. Assim eu espero. Tamo junto, amigos. E até o próximo vídeo.